Olá, boa noite. Deputados votam projeto que altera a regra de concessão das rodovias gaúchas. Protestos contra a impeachment da presidente Dilma Rousseff paralisam estradas no Rio Grande do Sul. Em pouco mais de duas décadas, moeda brasileira já perdeu quase 80% do seu valor para a inflação. O uso de equinos no auxílio ao tratamento do autismo. E no dia do combate ao lúpus, saiba quais são os sintomas da doença. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. O projeto que muda as regras para concessões de rodovias no estado voltou hoje à pauta da Assembleia Legislativa. Os deputados gaúchos estão reunidos desde o início da tarde para discutir a proposta do executivo que define o modelo de gestão e pedágio que será aplicado nas rodovias estaduais. Neste momento, eles ainda estão votando as emendas à redação original. Por mais de quatro horas, os deputados apresentaram argumentos favoráveis e contrários às concessões. Não há uma definição prévia de quais trechos teriam pedágio. A decisão caberia às empresas. O Dyer vai escolher os projetos de engenharia, fiscalizar e executar os contratos. Os deputados iniciaram a sessão com a apresentação de mais emendas ao projeto. Ao todo, foram 27. Na semana passada, a discussão foi interrompida no plenário porque até parlamentares da base queriam mais tempo para discutir a proposta. O projeto do governo quer autorização da Assembleia para modificar a lei de concessões de rodovias. O modelo prevê a concessão por trechos, no período de 30 anos, com as empresas interessadas apresentando projetos de operação, conservação e melhorias que serão escolhidos por licitação e menor preço. A oposição afirma que o projeto não prevê a participação dos usuários e cobra um marco regulatório para definir os serviços incluídos na concessão. Para nós, a questão mais importante é saber quais são as regras que estabelecem aqui que nós teremos para fazer a concessão, qual será a rentabilidade das empresas, o que vai ser feito efetivamente em cima de cada trecho. São dados, são elementos importantes que constam naquilo que se chama marco regulatório. E isso não está no projeto. O governo acompanhou a negociação das emendas no plenário. Aqueles que investem em estradas, venham para cá, façam investimentos, evidentemente que isso tem um custo, que por incrível que pareça a sociedade está pedindo. E existem rodovias que são prioridade? Todas elas são prioritárias, mas naturalmente o mercado vai se interessar antes que tenha maior fluxo. Agora, os projetos, sim, de manifestação de interesse vão ser feitos e o Estado vai escolher o projeto que melhor lhe proviar. Com a aprovação, as novas concessões terão duas fases. Uma de apresentação de proposta de manifestação de interesse para a escolha do melhor projeto pelo governo. E depois, a abertura de licitação. O índice de preços ao consumidor, apurado na primeira semana de maio, apresentou variação de 1,03% em Porto Alegre. A capital gaúcha foi a única onde o indicador recuou na comparação com o fechamento de abril, mas permanece com a maior inflação entre as cidades pesquisadas pela Fundação Getúlio Vargas. A maior desaceleração aconteceu nos preços dos grupos de transportes e de habitação, com destaque para passagens aéreas e contas de luz. Desde seu lançamento, em 1994, o real já perdeu quase 80% do seu valor quando comparado à inflação do período. E os consumidores sentem no dia a dia as dificuldades causadas pela perda do poder executivo da moeda. Moeda em baixa, inflação em alta. É preciso escolher bem antes de comprar. Mas tem gente que ainda lembra de levar mais coisas com o mesmo valor na mão. 50 reais você fazia uma baita de uma compra. Hoje não. Hoje bem menor. A gente é dívida, né? A gente tem que estar sempre dívida, né? Com preço, pesquisar aqui e ali no mercado, nasceiras. A gente está sempre pesquisando. A população, eu acredito, que esteja se alimentando muito mal com esses valores. 100 reais não dá para comprar nada. Desde que o plano real foi lançado, a moeda sofre desvalorização ano a ano. De acordo com o Instituto Asaf, hoje, uma nota de 100 reais tem o poder de compra equivalente a 18 reais e 59 centavos, uma perda de 81%. Nos anos 90, as lojas de 1,99 viraram febre. Era possível comprar muitos produtos com pouco dinheiro. Nos anos seguintes, essas lojas ficaram como esta. Valores só de 6,99 para cima. Tudo custa mais. A desvalorização do real é consequência da inflação. O índice de preços ao consumidor amplo registrou o acúmulo de 437% de julho de 94 a março deste ano. A inflação é crônica no Brasil pela questão da própria dinâmica de gastos do governo e pela dinâmica da economia em si. É uma economia que cresce, às vezes, bastante forte. E isso gera alguns descompassos na própria oferta de produtos, os próprios custos incorridos pelos produtores. Para não deixar de comprar, vale a dica dos economistas. Pesquisar ainda mais o melhor preço. Muitas nuvens com curtos períodos de sol e chuvas isoladas na Serra Gaúcha. Em Caxias do Sul, mínima de 12 e máxima de 17 graus. Passo Fundo tem um dia de céu encoberto e termômetros chegando aos 20 graus. Pode chover à noite. A previsão é a mesma para Ijuí, onde as temperaturas oscilam entre 13 e 21 graus. Ainda nesta edição, veja como a terapia com equinos pode auxiliar no tratamento do autismo. E depois do intervalo, protestos contra impeachment provocam congestionamentos em rodovias gaúchas. É daqui a pouco. Nebulosidade variável ao longo do dia e possibilidade de chuvas em Porto Alegre nesta quarta-feira. Temperaturas entre 17 e 20 graus. Novo Hamburgo também tem previsão de chuvas em pontos isolados. Máxima de 21. No Litoral Norte, tempo instável. Mínima de 18 e máxima de 20 em Tramandaí. O índice de óbitos no trânsito reduziu 20% em cinco anos no Rio Grande do Sul. De 2010 a 2015, a taxa caiu de 20 para 16 mortes a cada 100 mil habitantes. A maior redução foi em 2015, com queda de quase 15% nas vítimas fatais em relação a 2014. Os dados fazem parte do balanço parcial da década de ação pela segurança no trânsito, apresentado hoje no Palácio Piratini. A meta da ONU é de diminuição de 50% das vítimas do trânsito até 2020. Desatenção e imprudência. Essas continuam sendo as principais causas das mortes no trânsito da capital. Um levantamento recente feito pela IPTC mostra que os acidentes estão menos letais. Mas a estatística de óbitos envolvendo o atropelamento não diminui. O trânsito é para a gente poder se mover com rapidez dentro do possível. Mas quando motoristas, pedestres e ciclistas entendem essa rapidez de forma diferente, aí é que ocorrem os acidentes. É arriscado, né? O certo não é atravessar por ali, né? Mas a gente que mora aqui já é acostumado, né? Meio perigoso, mas a gente é acostumado. Então a gente pega, atravessa rapidinho, correndo. Este ano, só nos primeiros quatro meses, 23 pessoas perderam a vida no trânsito em Porto Alegre. Em 2015, no mesmo período, foi pior. 42 óbitos. Entre as medidas para mudar a realidade sobre o asfalto, como abordagem, blitz e radares em locais estratégicos, a IPTC afirma que vem realizando um estudo sobre o perfil das vítimas. A realidade é um conjunto de esforços, né? Na verdade, a gente aumentou a fiscalização, não só a balada segura, que atua de noite, principalmente no público, com álcool, e também a questão do radar. Então a gente aumentou essas duas partes da fiscalização e também um trabalho em cima da análise de cada uma das mortes. Todo acidente fatal em Porto Alegre recebe um tratamento especial. A gente vai lá e olha quais foram as causas do acidente, se foi quando é idoso, a gente procura ver se é álcool, se é o excesso de velocidade, o local, inclusive alguma ação de engenharia para melhorar o local. Mas o levantamento da IPTC também mostra que o número de mortes por atropelamento não diminuiu. De janeiro a abril deste ano, 12 pessoas morreram na capital gaúcha porque atravessaram a rua no momento errado, por distração, impaciência e até por excesso de confiança na ação dos motoristas. Cortar caminho, dar uma corridinha para chegar na outra calçada, cenas assim tão comuns desafiam o instinto de sobrevivência. Tu vai atravessar? Tô tentando, mas acho meio impossível atravessar aqui. É preferível sempre atravessar na faixa, né? Porque para a segurança nossa e para ensinar para nossos filhos também. No grupo dos protagonistas mais frágeis dessa telenovela violenta que é o trânsito, ciclistas também percorrem o cenário errado, mesmo com a ciclovia logo ali. O número de óbitos de ciclistas está atingindo o valor de 6%. Então é bastante preocupante. Nós precisamos incrementar a construção das nossas ciclovias, ciclofaixas, para que o condutor de bicicleta tenha uma condição melhor de circular, sem sofrer atropelamentos e colisões, e a sua vida também possa ser preservada. A legislação mais rígida também está fazendo muita gente tomar mais cuidado. Em novembro, as multas de trânsito vão ter reajuste de até 65%. E o uso do celular ao volante passará, de infração média para gravíssimo. Terça-feira de protesto em função do parcelamento dos salários em escolas da rede pública estadual. Nos colégios Júlio de Castilhos e Protássio Alves, na capital, os alunos foram liberados das aulas por volta das 10 horas da manhã. Os professores defendem o cumprimento de uma carga horária de trabalho menor, enquanto a categoria não receber integralmente. Hoje, o governo do estado quitou os salários do mês de abril dos servidores do executivo. Uma pesquisa revela que 75% dos brasileiros costumam se automedicar. São pessoas que compram remédios antes de consultar um médico. Pois uma campanha do Conselho Regional de Farmácia alerta para os riscos do consumo indiscriminado de medicamentos. Dor de cabeça, de estômago. Sintomas que provocam comportamento automático. Ir até a farmácia e comprar remédios que não precisam de receita médica. Eu me auto-medico para resfriar, dobra dor de cabeça, eu tenho enxaqueca, então eu compro o que eu acho melhor. E tudo aquilo, remédio fisioterapico, esse tipo de coisa, que não precisa de receita. Apenas A.S. ou paracetamol. Apenas para uma dor de cabeça, um remédio assim. Normalmente a gente vai na farmácia, né? Para dor de cabeça, coisa simples, a gente normalmente, o que a gente faz? Pega, compra um melioral, um fontol, aquelas coisas, remédios caseiros, né? Uma pesquisa do Instituto de Ciência, Tecnologia e Qualidade Industrial apontou que 76% dos brasileiros se automedicam. Destes, 32% aumentam a dosagem do remédio sem consultar o médico. A automedicação é perigosa e pode causar intoxicação. São essas e outras explicações que o Conselho Regional de Farmácia está transmitindo para a população. No Largo Glênio Pérez, tinha muita gente na fila esperando para medir a pressão e escutar os farmacêuticos. O uso incorreto de medicamentos como o paracetamol, por exemplo, pode trazer complicações. O paracetamol, utilizado com muita frequência, por muito tempo, ele pode acarretar sérios problemas no fígado, por exemplo. Ou uma pessoa que bebeu, a bebida naturalmente já agride o estômago e faz um esforço maior do fígado. Se toma paracetamol para possível dor de cabeça como consequência disso, vai estar fazendo com que o fígado trabalhe muito mais. O Conselho Regional de Farmácia pede que as pessoas procurem sempre a orientação de um farmacêutico quando forem à farmácia. A campanha de conscientização termina amanhã, quando a ação estará na Assembleia Legislativa. A audiência no Tribunal Regional do Trabalho, nesta tarde, reuniu representantes do Sindicato dos Metalúrgicos de Gravataí e da General Motors, a fim de discutir as demissões de 300 funcionários da montadora na unidade do município. Cerca de 30 trabalhadores acompanharam a reunião, mediada por representantes do Ministério Público do Trabalho e pelo vice-presidente do Tribunal. Uma nova reunião está marcada para amanhã entre empresa e funcionários, além de um encontro no Tribunal do Trabalho na próxima segunda-feira. O sol aparece entre nuvens em Uruguaiana nesta quarta-feira. A máxima chega aos 21 graus. São Borja tem céu encoberto e termômetros oscilando entre 14 e 22 graus. Muitas nuvens também no céu de Alegrete, mas o sol aparece em períodos curtos do dia. Máxima de 20 graus. Veja depois do intervalo o uso da ecoterapia em auxílio ao tratamento do autismo. Nós voltamos já. Nebulosidade variável e possibilidade de chuva à tarde em Santa Cruz do Sul. A máxima chega aos 20 graus. Santa Maria amanhece com sol entre nuvens e termômetros na casa dos 13. Ao longo do dia, a temperatura sobe até os 20 graus e pode chover. Já a Cachoeira do Sul tem tempo instável desde as primeiras horas do dia. Máxima de 19. Hoje é o dia mundial de combate ao lúpus. A doença é autoimune, ou seja, provocada pelo próprio sistema imunológico. Não tem cura e atinge principalmente mulheres em idade fértil. A reportagem da TV Fevale nos explica um pouco mais sobre as causas e o tratamento desta doença. Um problema que atinge milhares de brasileiros. Eliane descobriu que tem lúpus há quatro anos. A doença alterou a rotina diária dela. Ela precisou até mesmo deixar o trabalho de lado. Sim, mudou. Tanto mudou comigo, com a minha família também, né? Porque tem dias que eu não caminho, tem dias que eu passo mal e dependo muito do meu esposo, né? Dele e da minha mãe. A lúpus causa sintomas como lesão no rosto, queda de cabelo, convulsão e anemia. A doença também gera danos e manchas na pele. Por isso, o protetor solar se torna obrigatório na hora de sair de casa. Segundo esta reumatologista, fatores ambientais e hormonais podem fazer surgir a doença. Mesmo em pessoas que não tenham nenhum caso na família. Lúpus é uma doença reumatológica autoimune em que o sistema imunológico sofre um desequilíbrio nessas pessoas. E o que deveria nos proteger de invasores e agressores externos passa a nos atacar. E ataca vários órgãos em várias intensidades, causando uma inflamação sistêmica. Valquíria descobriu a lúpus há 18 anos. Para ela, a Associação de Lúpus do Vale dos Sinos é um lugar para encontrar pessoas que entendem como é ser um paciente com esta doença. Às vezes as pessoas têm tanto preconceito, né? E tanto nojo de pessoas que têm lúpus, ou artrite, outros tipos de reumatismo. E aqui não. Aqui, pelo que eu estou vendo pela segunda vez, são todas amigas, né? Todas estão se conhecendo, uma apoiando a outra. Que lúpus não é contagioso, né? Todo mundo pode ter o lúpus, né? Isso não pega, isso é só uma doença da gente mesmo. É autoimune que destrói a própria pessoa. Cerca de 3 mil pessoas estão reunidas na Esquina Democrática, na capital, em protesto contra o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Os manifestantes fazem uma vigília cultural com o pronunciamento de artistas. O ato foi organizado por integrantes da Frente Brasil Popular e Frente Povo Sem Medo e conta com o apoio de movimentos sociais, centrais sindicais e União Nacional dos Estudantes. Os protestos contra o impeachment da presidente Dilma Rousseff começaram de manhã e interromperam o trânsito em diversas rodovias do Estado. Em Caxias do Sul, a BR-116 foi bloqueada em vários pontos, mas o trânsito foi liberado a cada 15 minutos. Mesmo assim, houve congestionamento. Também houve protestos na região metropolitana. Uma situação que exigiu muita paciência de quem perdeu o direito de ir e vir. No pedágio da RS-040, em Viamão, grandes filas se formaram por causa do protesto que durou duas horas e meia. Na BR-116, em Esteio, a manifestação foi em frente à refinaria Alberto Pasqualini. Depois de dois bloqueios, os trabalhadores iniciaram uma caminhada pela pista lateral da rodovia. O congestionamento atingiu 7 quilômetros. Trânsito interrompido também na ponte do Guaíba devido ao bloqueio da BR-290 em Eldorado do Sul. Quem não pôde desistir da viagem precisou de paciência. Não tem lógica, entendeu? Os caras querem criar uma empatia com as pessoas e transtornam a vida das criaturas desse jeito. Atrapalha a vida de quem tem que trabalhar. Você está atrapalhando todos nós aí, estamos tudo empenhados por causa deles. As duas pontes sobre a BR-290 ficaram tomadas de carros. O congestionamento era tão grande que chegou até o pedágio de Eldorado do Sul, no sentido interior capital. A alça de acesso da BR-448 também ficou trancada. Entre Porto Alegre e Guaíba, os protestos também provocaram atraso no deslocamento de ônibus e do sistema hidroviário. No terminal do Catamarã, no centro da capital, muita fila durante a manhã. É um pouquinho diferente hoje, vai variar um pouquinho a rotina. Estou atrasado. Está tudo trancado na ponte. Com a interrupção das estradas, a grande procura pelo transporte fez com que passageiros esperassem por cerca de três horas para embarcar. Manhã de manifestações também pelo interior do estado. No quilômetro 178, na rodovia da produção, o trânsito era bloqueado por 30 minutos e liberado por 15, de forma alternada. Na mesma estrada, em Nova Santa Rita, o bloqueio ocorreu a partir do quilômetro 432. No sul do estado, um dos pontos de protesto foi na BR-392, em Pelotas, na ponte sobre o canal São Gonçalo. Na serra, em Caxias do Sul, os protestos fecharam a BR-116 e a RSC-453 no acesso à cidade. Dia claro em Bagé, apesar de algumas nuvens no céu. As temperaturas variam entre 10 e 17 graus. Em Pelotas, a nebulosidade pode ser um pouco maior e a máxima chega aos 18. A previsão também é de sol entre nuvens no litoral sul. Mínima de 12 e máxima de 18 em Rio Grande. A ecoterapia é reconhecida na área da saúde pelo auxílio na reabilitação física e neurológica de pacientes. Um trabalho que tem sido aliado na evolução e desenvolvimento de pessoas com autismo. É o que você confere na reportagem da Ux TV, nossa parceira na região da serra. Basta montar no cavalo para o Pedro aí se transformar. Aos poucos, ele deixa de lado o medo e passa a brincar, dar risada, se comunicar. Um comportamento bem diferente a de cinco meses atrás. Está mais calmo, ele entende mais, principalmente a fala dele melhorou, nossa, 90% do que ele era antes. Ele quase não falava, hoje ele consegue se expressar bem. Pedro tem seis anos e conta com um grau leve de autismo, que dificulta a comunicação dele com o mundo à sua volta. Entre as diversas atividades lúdicas que podem ajudar nesses casos, a família de Pedro encontrou na ecoterapia os melhores resultados. O autista gosta muito de andar de carro, de balanço, de brinquedos que sempre promovam o movimento. Nesse sentido, a ecoterapia é perfeita, porque ela alia a questão da afetividade, que é o contato com os animais, o contato com a natureza. Os familiares ficam próximos, eles não ficam numa sala isolada, eles ficam juntos, porque a gente também está favorecendo esse vínculo. Essa pista de ecoterapia conta com um convênio da Secretaria de Educação de Caxias, desde 2015. Hoje, 40 crianças do município, que têm alguma dificuldade de comunicação, fazem atividades aqui. Entre elas, as crianças com espectro autista, que brincam, se movimentam e, por que não, ganham até parabéns quando estão de aniversário, como o Pedro. Agora ele está conseguindo brincar com as outras crianças, que antes ele não fazia isso, sabe? Ele não compartilhava com as crianças no recreio, de brincar, de fazer as atividades, né? Eles toleram menos mesmo, e não é uma questão de manha, que eu acho que é importante, né? Que às vezes os pais são muito taxados, ah, não educa, não dá limite. Não, são crianças que realmente têm uma dificuldade maior em aceitar limites, em aceitar um não. Tem um sofrimento nesse sentido, e aí a gente tem toda uma tolerância, assim, uma aceitação, que eu acho que é extremamente importante. Aceitação, que para Pedro, se reflete nesse sorriso aí. Nós voltamos amanhã às 7 da noite com novas informações. Uma boa noite para você e até lá. Tchau, 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 tchau.